E aí, Geninho! Tudo bom, Luizinho? Oi, bom! Tudo bom, rapaz? Hoje tinha o bicho bom. O Edu tava dando mil reais de bicho hoje. Correu pra caramba. Você correu, você jogou. Rapaz, não deu certo. Não, você livrou a cara do branco, sinceramente. Jogou bem. Obrigado, jogou bem. O Edu tava dando mil reais. O Edu? Ele é capitão. O bicho? O bicho, o bicho. Ó, mil reais. Ele mostrou a mala lá de dinheiro. Não, fala a verdade. O jogo foi legal. Foi muito bom. A torcida, só tinha um cara que torcia pro azul. Era você. Eu, o resto era tudo branco. Era tudo branco. Veja só. É isso daí. Alô, Geninho? Foi muito bom. Foi bom o jogo. Foi bom. Foi muito equilibrado. Com toda a sinceridade, você foi um camarada que segurou muita defesa. Se não, meu amigo... Quando escolheram eu de um lado e o tamanho do outro, eu me senti um garoto de 40 anos. Foi isso que fez você jogar? Foi. Ou tá bom? Falou, Geninho? Valeu. Grande abraço. Vamos lá vendo. Tadeu? Falou. Vamos estar nervoso. Deixa eu ver com quem nós vamos falar mais um pouquinho. Fala aí, Edu. Não quer falar nada. E aí? Manda um abraço, Edu. E aí, Liminha? Deixa eu ver como é que tá acontecendo aqui. O nosso time era melhor do que ele. Deixa eu ver a conversa aqui. Ah, vamos lá. Como é que tá acontecendo? Vem, galera, para nós. Olha aí, bicho. Gente, aí, para nós. O time de branco estava mais armado. É isso aí. Mais um pezinho. Alô, legal pra caramba. O bicho era alto. O bicho era alto. O bicho era alto. Alô, vamos encerrando. Até já. Voltamos já.